Música Partido quanto considera a informação que a espalha e a mídia online balum, quando o secretário-geral José Agostinho resignam a nessa informação falsa. A informação falsa e mídia online balum, quando o secretário-geral Partido quanto atual ministro do Transporte e da Comunicação José Agostinho da Silva, a la carta aberta ou de expressa no apelo para o quadro militante, no simpatizante quanto, também enfrenta conflito internal e a partido refere. Adjunto-secretário-geral Partido quanto Zeto Patricio Ateten, informação nela-los, tampa-da-daune, secretário-geral quanto Júzia Agostinho, a lau-hela-serviço-hodiak. Relação com o Joachim Navesai, a minha secretária-geral Partido quanto união, sua excelência Boa Agostinho, agora dau, a lau-hela-neclaro-capaz, o primeiro-ministro e a indonesia. Quase semana idona, a lau-hela-encontro presente no Júzia Agostinho, a sua excelência Sr. Júcovi, a relação normal, o secretário-geral Partido quanto união, a lau-hela-serviço-conar Partido união, o capaz, ela até agora, não é problema aí, isso não vai sair, não é suratá-la. Partido quanto, nós, consciente que está, também, a desequilação, e é uma barra, a cara, usa maneira ruim, até o estrago Partido Quinto. Tamba, Partido Quinto, geração fônia, e a ambele-hatete que está, Partido Quinto, mas se sai nessa força alternativa para a nação RTL e a futuro mais. Antes de mostrarmos a informação sobre a espalha e a mídia online balão, quando o secretário-geral Partido contou, atual ministro do transporte e a comunicação, Júlio Agostinho da Silva, quando a união lamenta, a situação de serviço e a partir de Nelaran. Agostinho da Costa, Celina Lopes, GMN. Agostinho da Costa, Celina Lopes, GMN.